Bom dia. Bom dia. Passou a primeira semana? Sim. E como que tá agora a escola? Ah, tá legal. Na primeira semana tava sem trânsito, né? Vamos ver agora como que vai tá. Tá animada ou já tá cansada? Sei lá, é porque tem as... ó, o Guilherme aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E você tá gostando da escola? É? Você tá gostando de ir de manhã? Sim, ontem veio uma carinha feliz na mão, que brilhava no escuro. É, mas você tá gostando de ir de manhã? De acordar cedo? Sim. Mesmo? E você tá gostando de acordar cedo? Não, acordar cedo não, né? Eu prefiro estudar de manhã porque você consegue aproveitar mais o dia, né? E também agora tá chovendo, então... Tá semana toda, né? É. Desde o final de semana tá chovendo. Então a gente vai começar a semana com? Chuva. Chuva. Então vamos lá. Ó, vamos arrumar o lanchinho agora pra gente não se atrasar. Vamos lá. Ó, o Lu tá levando bolinho, bananinha e um suco. E o Gui tá levando um pãozinho de mel, um suco, a bisnaguinha, a frutinha e aqui a massazinha que eu cortei pra ele. É, a gente já acabou. Hoje ele pediu pão de mel a mais, tá vendo? Não sei se ele vai comer. Se ele não comer, ele traz de volta. Ó lá, os dois já tomaram café. Gente, eu já terminei de tomar café. Já terminou? Dá um abraço. Ai, você sujou a minha roupa. Desculpa. Já vai? Fala, Tchau. Hoje a gente vai carro do papai. Entra pro carro. Olha o pássaro do lado do espinho. Olha o pássaro. Não sei se ele quer ver. Vai, vai entrando, vai entrando. Lu, olha aqueles pássaros do lado do espinho. Esses pássaros aí, ó, ele tem os fiatinhos. Olha lá. O Guilherme queria falar igual eles. As pessoas estão dormindo, tá cedo ainda. É, eu sei. Vai, entra. Eu sei. A Luisa vai dar na mochila. Gente, olha como tá aqui perto da minha casa. Olha isso aqui. Quando eu virei aqui do lado, e olha isso. Ele vai tentar entrar por aqui pra sair lá na frente, gente. Tô muito revoltada. Pessoal, não sei se vocês sabem. Provavelmente não, porque eu acho que eu nunca falei pra vocês. Mas, é, eu tenho até 7h20 pra entrar na escola. Na verdade, eles deixaram um tempo de 10 minutos, né, até 7h30, que você pode entrar. Só que depois de 7h30, você não pode mais entrar. E agora são 7h30 e lá eu não ia chegar nunca. Então, eu vou ver se eu consigo chegar por aqui. A gente pegou um atalho, pessoal. Aqui, uma moça. A moça lá da portaria, falou que caiu uma árvore aqui. Que ela não sabia se eu ia conseguir passar. É, olha aqui. É tudo de pedra. Então, a gente tá vendendo aqui pelo Waze e fala que a gente vai chegar no horário. É. Ontem eu cheguei às 7h25 também. Entrei correndo, porque a minha sala, ela é no último andar. E, é, tipo, tem que pegar um monte de escada. E aí, até chegar na minha sala, demora bastante. Então, eu tenho que ir correndo. Gente, agora eu já estou aqui numa rua de asfalto mesmo. Não é mais barro. Olha aqui. Tá vendo? É tudo asfalto. E a gente tá quase chegando na outra portaria. Que a gente vai ter que sair. E eu vou mostrando o caminho enquanto a gente vai chegando lá na escola. E semana passada, a gente não pegou muito trânsito. Porque tinham escolas que não tinham começado as aulas. Só que agora, todas as escolas já começaram. Vocês viram quanto trânsito que tava? A gente se livrou de um trânsito danado com esse atalho, né? Mas, pessoal, até daqui a pouquinho. Olha o horário a tudo que a gente chegou. 7h33. Chegou um pouquinho atrasada, né? Tchau. 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 Vamos ver se o aluno vai conseguir entrar. Oi, gente. Olha lá, ela tá indo, ó. Pessoal, já voltei da escola. E, infelizmente, eles não deixaram eu entrar. Então, eu fiquei 50 minutos pra fora da sala, né? Esperando a aula acabar, a primeira aula. E aí, depois, eu entrei na segunda. E foi muito legal hoje a aula. E na aula de hoje teve ciências, matemática e geografia. E a professora deixou a gente sair mais cedo, sabia? A gente saiu... A gente normalmente sai meio de 40, a gente saiu meio de 10. E o seu, Gui, como que foi a sua aula? Muito bonito. Muito bonito. Muito legal. Só que hoje eu ganhei uma carinha feliz, só que ela já pagou. Ah, você ganha carinhas felizes quando você faz coisas bonitas? Sim, todo dia eu ganhei. Ah, será que você vai chegar um dia que você vai ganhar uma carinha triste? Não. Então, agora a gente tá indo pra um lugar que logo, logo aqui no canal vai ter uma super novidade. Que eu tô muito ansiosa pra falar pra vocês, mas eu não posso ainda. Então, a gente vai lá e depois eu mostro mais pra vocês do meu dia. Então, até daqui a pouco. Agora eu vim aqui em um lugar pra comprar o meu jaleco pra aula de ciências. Então, vamos lá. Oi, tudo bem? Mãe, pode abrir aqui a porta, pessoal. Lembrando que a minha mãe comprou a minha escova nova. Lembrando, lembrando. Então, vem. Agora eu já estou chegando aqui em casa. A gente tá subindo aqui a rua. Tá tremendo o celular, mas não tem problema. E eu já comprei o meu jaleco, gente. Sabe o que a gente vai fazer na aula de ciências? Além da gente mexer com aqueles negócios, sabe? Como que chama aqueles que viram de laboratório? Experimentos. É, experimentos. A gente vai descecar o bicho. Que mojo. Rato, minhoca. Ai, gente, eu tô com muito nojo. Será que eu vou ter que fazer, mãe? Sapo. Vou ter que... O que que tá ali atrás, Guilherme? Você faz a aula? Eu não. Você não faz aula na escola? Só que hoje eu vou ter lição de casa. Ah, finalmente, né? Porque ele não faz lição de casa. Fala aí a sua versão. Vai comer, 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 comer. É pra melhor, pra comer e engordar. Então, cara, a gente vai lá comer, comer? Comer, comer. É a melhor pra comer e engordar. Gente, olha essa espinha que eu tô no meu nariz. Eu não sei. Não, não choca. Olha, tem tarefa de casa pra casa. Eu não sei o que eu tenho que fazer mesmo. É difícil? É difícil. Deixa eu te ajudar. Me ajudar muito, que eu não consegui. Ajuda. Então, mas você vai conseguir, porque você sabe fazer. Vamos ajudar os insetos. Cubra os pontinhos. Você tem que levar os insetos até a graminha, né, Gui? Olha, gente, eu tenho... Não, não precisa tirar tudo. Vai pegando. Lembra o vídeo que eu mostrei o meu material escolar? Tá lá no seu Instagram, né, Gui? Eu fiz essa camiseta pra não ver a minha barriga no meu peito. O pessoal sabe que não tem problema na minha sala de chegar atrasado. Olha, a Luísa, ela chegou atrasada e ela tem que esperar a primeira aula. E ela tem que secar bicho outro dia. E aí, a Luísa sempre é moja. E ela tem que secar bicho. O que é secar bicho? Ela vai secar bicho. Ela tem que secar rato, minhoca. O que é isso? Eu não sei que ela vai secar com bicho. Porque ela fala que ela vai secar e agora eu vou começar na lição de casa. Então, vamos lá. Porque a barriga não tem problema, porque eu já tenho a minha borracha. Isso mesmo. Então, vamos lá. Gente, o pessoal, lembra que eu não sabia apagar? Agora eu sei. É a sua. Deixa eu passar aqui, ó. Não! Eu apago a sua. A borracha é pra apagar lápis de escrever, não é pra apagar lápis de couro. Ah, mãe, eu já vi que eu falo que não podia. Eu vou ter que jogar fora. Não, não dá pra jogar fora. Você vai ficar sem fazer tarefa? Eu vou ver se eu consigo te ajudar, tá bom? Tá. É pra apagar tudo. Só que deu pra apagar um pouquinho. Olha, não é novo. Então, vamos lá. Olha, eu vou escrever de laranja, porque o que eu escrevo é de rosa, mas já que eu tô desfarçada do menino. Começar pelo G. Nossa, mas não é que assim. Tá bonito, vai, tá certo. Olha aí, parece que o meu nome é pequeno. Só que não, ele é grande. É grande, né? Você não precisa fazer tão grande. Você tá amassando tudo a folha. Não precisa amassar tanto a folha assim. Isso. A pele. Muito bem. Agora faz a tarefinha aí. Olha que bonito que ele fez, pessoal. É, olha. Então vai guardar as coisas agora, né? É. Pessoal, agora eu estou fazendo tarefa de casa. Olha aqui a minha tarefa. Tô quase terminando aqui. Esse é o último exercício de matemática. A minha tarefa de ciências, aqui. E aí, aqui nesse planner, pessoal, que eu ganhei da minha amiga Maffer, que é o planner dela, junto com a Camila e com a Mari Collier. Eu anoto aqui, ó, o dia, e aí eu vou colocando as tarefas e conforme eu vou fazendo, eu vou dando um negocinho assim, não sei como que é o nome disso, um check, sei lá. E aí eu vou colocando, pra eu saber o que que eu já fiz e o que que eu não fiz. E agora eu vou terminar de fazer algumas coisas aqui e vou arrumar tudo. Olha ali. Ali tá o filhotinho, ó. Olha ali o filhotinho. Filhotinho ali. A mamãe, o papai. E ali tem outro. Olha ali. Olha, ele tá muito bonitinho, olha. O filhotinho mais fofo, olha ali. Olha, que bonitinho. Oi, pessoal, boa noite. Eu vim chamar a Luísa pra gente encerrar o vídeo, mas eu vou mostrar pra vocês onde que ela tá. Onde é meu no quarto do Guilherme. Amanhã ela vai contar pra vocês porque é o meu aqui. Boa noite. Pessoal, agora já é outro dia e eu esqueci de terminar o vídeo ontem, mas eu queria pedir pra vocês deixarem muitos likes se vocês gostaram do vídeo. Deixem clicando aqui no joinha aqui embaixo. Se inscrevam aqui no canal clicando no botãozinho vermelho e ativem as notificações clicando no sininho. Assim que toda vez que eu posto vídeo novo aqui no canal, vocês vão receber a notificação. Ah, pessoal, vai lá no meu Instagram que a Luísa Vinko vai estar aqui na tela e na descrição do vídeo. No meu é de um. Qual que é? De umzinho. Que vai estar onde? Lá no sininho. Não, na tela e na descrição. Na tela e na descrição. Dá um tchau. Tchau. Te amo. Lu, por que você não dormiu no seu quarto essa noite? É porque, gente, entrou uma lagartixa lá no meu quarto. Ai, eu tenho muito nojo, muito medo de lagartixa, lagartixa e eu não gosto de jeito nenhum. E aí ela entrou lá. Eu sei que ela come os pernilongos, mas, gente, é muito nojento. O Guilherme foi lá e a minha mãe tentou tirar ela, só que a minha mãe achou que ela tinha saído. Mas depois a gente descobriu que ela estava no teto. E aí meu pai foi lá e tirou ela. Mas eu, mesmo assim, quis dormir na casa do Guilherme porque eu estava com muito medo, né? Só para o meu calção. Foi por isso que eu não consegui encerrar o vídeo ontem, por causa da lagartixa, gente. Vocês acreditam? Mas então é isso, pessoal. Um beijão. Tchau. 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 Tchau.